Carnaval começou e todos esses dias são marcados por muita festa e se você não sabe, muita atividade física. Como assim? A gente aqui está com a Vanessa Koltzmann, que vai explicar para a gente como cuidar do corpo nesses dias de muita festa, que é o carnaval. Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Certo. Vanessa, para começar, como é que a gente tem que preparar o corpo da gente nesses dias de carnaval que a gente está todo tempo ali brincando, como é que o corpo reage assim? Então, é importante que as pessoas saibam que o carnaval, esses dias de folia, tem que ser encarado como se fosse um exercício físico. Seu corpo está ali horas e horas, pulando, gastando energia. Então, o que é importante saber e fazer para que todos esses dias sejam aproveitados da melhor maneira possível? E não o primeiro dia ser excelente e o último você ficar em casa sentado, porque não aguenta mais. Então, uma dica que eu posso passar para vocês, encarem como se fosse um exercício físico. Façam um bom alongamento antes de sair para a folia, façam aquele aquecimento. Não já inicia o bloco de carnaval ou aquela festa no pique total, né? Porque senão você não vai conseguir chegar bem ao final. Então, alonga bem, aquece e vai no ritmo da banda, da música, aproveitando ali cada momento. E, como tu me falaste, no caso das mulheres, das garotas, elas gostam muito de ir muito arrumada e tudo. Salto é recomendado ou é preferível ir com tênis apropriado? Como eu falei, é uma atividade física. Atividade física não é seguro fazer com salto. Então, eu sei que fica mais bonito, fica mais elegante. Se possível, use um tênis e que não seja um tênis velho. Seja um tênis ali que você usa mesmo, que esteja com o amortecimento em dias, porque o impacto vai ser grande, você vai pular, você vai fazer movimentos mais bruscos, mais dinâmicos. Então, vocês têm que se preocupar com as articulações. São quatro, cinco dias, ali pulando, ali passando de quatro a cinco horas, se movimentando. Então, a articulação vai pedir algo bem confortável para aquele momento. Já que o corpo vai pedir muito, que tipo de alimentação o folião precisa ter nessa época? Além da alimentação, a parte principal inicial é a hidratação. Gente, não tem como conseguir de forma saudável, de forma equilibrada, passar por todos esses dias sem a hidratação estar em dia. Então, vamos tentar consumir a água ao longo do dia inteiro. Não só naquele momento que você está ali na folia, suando, gastando calorias. Não. Comece o processo de hidratação, no início do dia, vocês vão ver como a disposição, como aquele momento vai ser mais tranquilo. Então, a dica é, comecem pela hidratação de dois a três litros de água por dia. Durante a festa, aumente esse consumo, porque você está suando, então você está eliminando mais. E a alimentação, o mais leve possível, né? Tirem produtos industrializados com conservantes, coloquem alimentos leves, alimentos saudáveis, proteínas magras, sementes, fontes de gordura boas, como castanhas, abacate. Isso vai dar energia para vocês na hora da folia. Então, uma alimentação saudável também é fundamental. E a gente está ali pulando, brincando muito, sentiu uma dor muscular muito forte. O que o leão tem que fazer? Forçou demais, né? Pulou além do que devia. Aquela dor muscular, essa dor muscular que pode vir a aparecer, é uma dor muscular que pode acontecer também no exercício. Então, se é dor, tem algo que não está tão em harmonia, tão em equilíbrio. Então, qual o ideal? O ideal é ir parando, ir desacelerando. Eu sei que naquele momento não tem como colocar um gelo, sentar, descansar. Então, diminui o ritmo, diminui o nível ali da animação. E quando chegar em casa, ou no dia seguinte, depois que acordar, tenta ver se a dor continua. Se continuar, coloca um gelo. Antes de ir, se tiver algum dia a mais de folia, se ainda estiver no período do carnaval, faz um alongamento antes, né? Para que essa dor não te tire da animação e da folia do carnaval. E agora eu ia te perguntar sobre os famosos sedentários. Tem gente que vai na empolgação dos amigos, olha o carnaval se aproximando e quer ir festejar. O que você aconselha a fazer, para eles fazerem, para poder não sentir tanto o corpo e poder se divertir também? Passou o ano todo sentado e agora no carnaval quer começar tudo, né? Para os sedentários, o bom senso é importante. Os amigos estão ali, passaram o ano talvez fazendo atividade física, praticando algum tipo de esporte. Então, para eles, aquilo ali vai ser tranquilo, vai ser rotina. Então, vai no teu ritmo. Comemora com os teus amigos, curte o momento, mas não adianta forçar demais porque o corpo, a musculatura, o condicionamento não foi preparado para tal. E a intensidade dos dias de carnaval é alta. Então, tenta achar um equilíbrio para você compartilhar com seus amigos, mas também depois do carnaval continuar bem, e não com a sensação de que foram 30 dias de carnaval e não 5. Então, para finalizar, é possível curtir todos os dias de carnaval com a mesma intensidade. É só saber dosar e entender o que o seu corpo está precisando durante os dias de folia, certo? Sim, sim, é possível. Desde que ele ache esse ponto de equilíbrio na alimentação, na intensidade dessa folia, nesse momento de o que beber, tem bebidas alcoólicas, então o nível de desidratação aumenta. Por isso que é importante ele estar tomando água ao longo do dia, os alimentos, porque esse corpo está gastando muita energia. Então, não adianta comer só o cachorro-quente, o pastel que tem lá na avenida, na hora do bloco, não. Fazer boas refeições antes de sair de casa, assim que voltar, para poder terminar o carnaval tão bem quanto começou. Vanessa, muito obrigado pelas dicas aqui para os nossos internautas. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. E você, internauta, muita atenção, cuidado com o exercício e, claro, continue acessando nossos vídeos aqui do Emirante.com. Valeu!